Música Na maldição da cruz Elefante o teu amor Em volta, Senhor Jesus Pai, perdoa o transgressor Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e me curar Ó sim, ó sim Queres todos renovar O maligno tentador É o autor da perdição Do pecado mal e dor Da doença e da aflição Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e me curar Ó sim, ó sim Ó sim, ó sim Queres todos renovar Tu levaste, ó bom Jesus O pecado mal e a dor E a doença e da doença E a doença e a dor É o grande salvador Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e me curar Oh sim, oh sim Queres todos renovar Deus é bom, quer sempre o bem Do oprimido pecador Mal nenhum em si Deus tem Deus é luz, Deus é amor Queres, queres com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, oh Senhor Transformar e me curar Oh sim, oh sim Queres todos ser nova Oh sim, oh sim Ó sim, oh sim Obrigado.